Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz, hoje um vídeo bacana demais mostrando de fato o caçador, o caçador que tem no sangue a cultura da caça que vem desde o seu bisavô, seu avô, seu pai, passou pra ele, ele vai passar essa cultura pro filho a cultura da caça é bela, é bonita, é tradição por que que tradição só pode ser mantida pelos índios? isso aí é tradição? olha só, isso aí é matança agora esses outros vídeos aí, onde o cara acha um tatupeba fêmea e ele sabe que a fêmea tem um valor gigantesco na natureza então ele solta uma pebona coisa mais linda o outro caçador aí encontrou na toca, se não me engano, três filhotes de tatu galinha ele sabe que a mãe tá dentro do buraco, os filhotes como são mais bobos saíram no buraco ele pensou, não, eu não vou matar nenhum desses filhotes e nem mesmo a fêmea eu não vou mexer ele soltou de volta os filhotinhos eu vou contar um caos pra vocês de contraste a dois caçadores o caçador mau e o caçador bom o caçador de verdade que quer a cultura da caça viva a cultura bela da caça então vamos pra lá, vamos escutar esse caos aí lembrando a vocês aí que eu não incentivo de forma nenhuma a caça e o abate de animais silvestres eu só incentivo a cultura, a tradição ela que não pode morrer, só isso, beleza? hoje o vizinho tá com o Tião Carreira ali acho que vai sair até no áudio aí, mas espero que não dê nada no vídeo né vou lá pra vocês a vida do caçador maldoso ela é breve, ela é curta porque a maldade ela é pagada com maldade né o que que acontece? esse caçador, ele tinha muitos cachorros bons cachorros de caça, americanos lindos os cachorros, muito bons mesmo você soltava eles no rastro chegava no bicho rapidamente eram muito bons mesmo o que que acontece? aí um dia ele foi caçar isso era sempre que ele fazia né ele caçava, matava o animal e malemar carneava carneava ali um quarto traseiro ali pros cachorros e deixava o resto da carne inteira apodrecendo pros urubus olha só antas, catetos, queixadas todo tipo de animal veado qualquer animal, ele abatia carneava um pouco pros cachorros e deixava lá pra apodrecer não se alimentava da carne aí foi acontecendo isso tudo a família dele foi se distanciando dele porque não aceitavam isso ele tinha uma fazenda olha só olha só que fim trágico aí a mulher largou dele isso ele já tinha quase 60 anos poxa, um homem velho perder a mulher você vê ele fica desamparado os filhos desampararam ele tinha uma fazenda e a fazenda malemar tinha funcionário porque ninguém queria trabalhar pra ele aí um dia encontraram ele morto encontraram ele morto já depois de muitos dias ele tinha muitos gatos e os cachorros os gatos e os cachorros dele comeram boa parte do corpo dele depois de morto olha só que história terrível, rapaz isso é história real aconteceu aqui na região do Mato Grosso aí a história do bom caçador ela pode ser levada pra dois lados mas ela é uma boa história tinha um caçador que caçava muito gostava muito de caçar ele gostava muito de anta comia uma anta as bolinhas de anta que era uma beleza aí um dia ele foi tirar leite com o filho dele aí escutou os cachorros dele triando lá pra baixo logo cedo os cachorros dele era muito bom saia pra caçar sozinho aí ele escutou os cachorros triando lá pra baixo deixou o filho dele tirando o leite e foi seguir os cachorros pegou um 38 e saiu lá na frente lá na serra lá pra baixo ele viu os cachorros triando viu mais ou menos um rumo saiu no meio saiu correndo lá achou os cachorros estavam coando uma anta sapateira daquela maior numa lagoa que tinha lá pra baixo aí ele viu que os cachorros estavam lutando demais com a anta nadando junto ele tentou raiar pra tirar os cachorros e tirou e começou a dar tiro nela acertou 3 tiros na chapadinha dela e não derrubava ele ficou muito receoso com aquilo que a anta não morria fácil e falou uai tem alguma coisa errada com essa anta aí até que ele deu o quarto tiro na chapadinha pegou direto na chapadinha bem pegada ela morreu aí ele puxou ela com a vara oiou ela tava bem gordona e falou uai tá muito gorda deixou lá na água foi lá chamou o filho dele eles voltou começou a descarnear abriram ela quando abriu ele teve uma surpresa que não é indescritível uma anta geralmente ela tem um filhote só e ela demora mais de um ano pra ter esse filhote quando ele abriu a barriga tinha dois filhotes olha só uma coisa raríssima acho que até único um caso desse uma anta com dois filhotes dentro da barriga e quando ele abriu os dois estavam respirando dentro da barriga dela estavam no líquido ameniótico ainda só que estavam respirando ali estavam se mexendo a bolsa na hora que ele olhou aquilo o coração dele se despedaçou dele e do filho dele naquilo eles terminaram de descarnear infelizmente os dois filhotes morreram aí você vai falar poxa mas por que caçador bom ele matou uma anta que tinha dois filhotes mas calma depois daquilo ele se alimentou muito bem daquela anta e ele jurou que seria a última anta o último animal que ele iria matar na natureza a fazenda era dele lá e rapaz vocês não vão acreditar hoje em dia a fazenda é um santuário ele parou de criar gado não cria nem galinha a fazenda se tornou quase que uma reserva e ele mora lá com a família ainda você vê anta você vê onça você vê todo tipo de animal integrado à fazenda por conta própria ele depois de ter presenciado aquilo mudou totalmente mudou para melhor ele percebeu que preservar era melhor do que só matar bonito não para vocês verem como que tudo tem uma mudança tudo tem uma mudança boa e a maldade se paga com a maldade e a bondade um dia ela transparece um forte abraço para você espero que você tenha gostado bacana demais o vídeo deixa aquele joinha especial se inscreva aí no canal se você não é inscrito ainda e até a próxima e até a próxima